Ana é o que podemos chamar de uma pessoa com manias. Ela gostava de pensar que as suas manias não a definiam. Mas podemos dizer que para os outros, sim. Então, vamos lá. De todas as manias, a que ela investia mais tempo e energia era, sem dúvida, as dedicatórias. Ela gostava do fato de cada livro ter uma história, pensava. Hum, é uma história dentro de uma história. É uma história. Então, vamos lá. Das muitas manias de Ana, tinham algumas que ela tinha um apreço especial. Como, por exemplo, acreditar em zumbis. E acreditava que conseguia conhecer a essência de uma pessoa apenas com uma pergunta. Se o apocalipse zumbi chegasse e você pudesse salvar apenas uma coisa, o que seria? E assim, Ana conheceu Pedro. Pedro também tinha suas manias. Tchau. 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 Vamos lá. A amizade entre os dois foi crescendo, porém, quando terminaram a licenciatura, Ana não teve mais notícias do Pedro. A amizade entre os dois foi crescendo. 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 A amizade entre os dois foi crescendo.